O que é isso? Tchau, Salgrinha. Tchau. Uma vez em um ano tem que andar na bichinha, né? Tirar a capinha. Tirando a capinha. Licença, volta a capinha. Oxi. Ninguém vai sair nesse carro sozinho. Pera aí, me ajude. Me ajude, pelo amor de Deus. Pode ir no outro. Amor, o que é que isso altera? Tem duas opções para você. Ei. Prete o braço. O que é que isso altera? Pelo amor de Deus, amor. Me ajude. Quer mostrar? Quer mostrar? Pelo amor de Deus. Olha a minha cara de quem gosta de se amostrar. Acaba casado, morto, gordo. Gordo. Gordo, ninguém quer nem olhar. Pelo amor de Deus. É tão sonso. Muito bem. Vai com Deus. Vai com Deus. Tchau. Leia, volta e peguei o carro dela. Quando ela sonhar que eu peguei o carrinho dela. Ai, não é? Quer fazer um cava de besta? Põe, agora eu vou no teu carro, Débora Cunha. Que sapadeza. Você estava gravando o vídeo. Bora, meu amigo. Bora agir que é só os homens. Ô, de Raul Gil. Bora ver. Porque está travado aqui, viu? Está travado aqui. Deixa eu ir para lá. Tem mais problema ainda? Aquele fez da boca. Por que você quer topar aqui, viu? Acaba não conseguindo botar um cinto de segurança. Não, porra. É porque está travado aqui, senhor. Olha. Está travado, porra. Cuidado, Raul. Para aí, caralho. Para aí, para botar um cinto de segurança. Eita, saudade. Olha onde eu vim hoje, gente. Na casa da praia. Que saudade, hein, meu amigo? Meio de janeiro eu estou aqui, hein? Eu tenho que ajudar. Dá uma geral. Não está precisando de uma geral a casa, né? Eu vou tomar conta dela. Uma pintura, um negócio. Vocês vão entrar com o quê? Se depender de papá. Papá só vai entrar. Tu sabe com o quê, né? Cãezéias. Rapaz, eu gosto mais dessa casa, bicho. Impressionante. É o quê, homem? É inglês agora que eu estou falando. Fico treinando. A tradução. House Beach. É a casa da praia. House Beach. Tal da casa, meu amigo, para você manter. É bicho doido, viu? É bicho doido. Se você não estiver usando principalmente, vai se acabando, meu amigo. Deixa eu botar aqui para dar uma geral grande agora. É fumo. Ô, Raul Gil. Oi. Raul Gil, qual a sensação de ter um gerro tão lindo, hein? A mesma coisa tem que ter um gerro, um sogro lindo. Espera aí. Não se compara, Raul. Não se compara, não, Raul. Olha a coroa. Ei, não se compara, não, Raul. A pressão aqui é atmosférica, rapaz. Eu sou um coroa enxuto, rapaz. Então ele está brincando comigo, é? How are you? Como é teu nome? Yohan. Yohan, não é? Ah, vai da praia. Você gosta de mim? É o nada, Orlando. Oh, meu Deus. Tu é linda, viu? Oh, meu Deus, gente. Que linda mais linda e fofinha, gente. Meu Deus, eu quero levar para casa. Impressionante como essas mulheres são, bicho. Elas revezam. Só os homens aqui, era só os homens. Era só os homens. Aí, Joana chega aqui do nada. Você, primeiramente, é um manicaca, dominado, para começar, que era só os homens. E, segundo, que ela vem para ficar espiando e fica mandando em tempo real para as outras. Né? É lamentável. Sábado dos amigos aí faz isso. Inventou quem trazia o negócio aqui? Inventou, inventou. Sempre aqui para trazer. Debra tinha que estar por trás. Caso aí, ele já pega meu óculos, né? Para dar aquela velha estilada. Tu é estilo ou não é? Ela virou o dia. Ela virou o dia. Tu virou o dia. Ela virou uma bone. É o quê, velho? Véi. Solta um beijinho, velho. É, meu sabador sozinho já terminou, né? Esse é o sabador do casado, né? Já terminou. Foi ali entre meio-dia e duas e meia, três horas da tarde. É o máximo que eu tenho. E eu tenho que agradecer a Deus que fui liberado por esse período agora. Vamos voltar à normalidade. Da boa, nunca é pressa, né? Só assistindo o filmezinho. Por sério, amor? E aí, como foi? Foi, mais ou menos. Foi fraco. Homens. Você quer só para os homens, tá? As mulheres pulem essas histórias. Aprendam. Pode ter sido maravilhoso o seu passeio, mas sempre diga que foi mais ou menos. Sempre diga que foi sem futuro. Porque aí você repudia de novo. Entendeu? Se você disser que foi top na próxima, tchau. Você não tem nem chance de ir de novo. O quê? Eu sou garotinho. Eu sou o quê? Garotinho. Eu sou garotinho? É. E tu é lindinho. E você é lindo. Você é lindo também. Eu sou lindinho. 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 Eu nunca mais vou para aquela carro de camboinha, nem para lugar nenhum, com seu irmão e seu pai, com seu marido e seu filho, Tom Kleber, Raul Gil. Foi que eu. Rapaz, ele sai olhando a casa e dizendo, se tu não quiser isso aqui, eu quero os dois. E se tu não quiser isso aqui, eu quero a casa toda. Se tu não quiser esse sofá, eu quero. Se tu não quiser essa cama, eu quero. Como se a casa tivesse para doar as coisas. Se tu não quiser essa geladeira, eu quero. Se tu não quiser esse sofá, eu quero. Meu amigo, eu quero tudo. Tu não tem condições de ir com eles dois, Dona Quitéria. Não nesse ponto, é. E o resumindo, no final, eu dei um banca-ton e foi caceta os dois. Estava quase trocando tapa lá, porque Raul também queria esse banca. Foi o que eu arrumei com eles dois hoje. Como é, Gabi? Obrigado aí pela parte que me toca. Ela está tentando me achar nesse aplicativo aqui. Aí me achou. E qual foi as perguntas que fizeram? Seu personagem é acima do peso? Sim. Seu personagem é gordo? Sim. Seu personagem é exigido de comédia? Sim. Seu personagem é comilão? Sim. Agora lá eu saí atrás de pipos pra Débora, de salgadinho, né? Esse salgadinho de lanchar. Meu amigo, já rodei três lugares aqui e não tem. Agora vai eu voltar sem ele, se eu tiver coragem? Tem que achar de todo jeito, meu amigo. Tua dúvida é moída se eu voltar sem. Alguém tem alguma explicação científica ou técnica ou qualquer tipo de explicação que eu aceito para grávidas ter desejos? A criança, por acaso, está com vontade de comer um negócio que ela nunca comeu na vida. Como é que pode a criança querer comer um negócio desse, entendeu? É o quê? Eu queria alguma explicação para poder ter lógica. Porque Débora, três da manhã, ela acorda. Amor, eu queria comer um tijolo com requeijão. Eu digo, como assim, minha senhora? Onde é que eu vou arrumar um tijolo nessa hora? Ei, garotinho, aqui tem tijolo com requeijão e presunto dentro não. Não tem de lá. Não tem de lá. A família está grávida, cara. Está com desejo. Aqui tem tijolo? Tijolo, requeijão e presunto dentro daqueles buraquinhos. Já vou complicar agora. Não complicar agora, não? Não. Lascou. Obrigado, senhor! Obrigado, Jesus! Por não deixar a pessoa levar o último que tinha. Ela disse, sabor churrasco ou queijo? Jesus só tinha um de churrasco e queijo não tinha. Meu amigo, se não tivesse, eu não tinha mais onde procurar. Deu certo. Vou ficar feliz com ela agora e vamos ficar em paz. Parabéns! Parabéns, meu amigo. Acaba caminhando sábado à tarde. Aí sim merece ter saúde, merece ter resultado. Parabéns para vocês dois! Eu não estou conseguindo dia de semana, meu amigo. Imagina no sábado à tarde. Um negócio para vocês. Em setembro, vamos passar 20 dias nos Estados Unidos. Toda a família do Viga. 30 pessoas dentro de uma casa. 30 pessoas para entrar no carro e almoçar. 30 pessoas para entrar no carro e ir para um parque. 30 pessoas dividindo as tarefas. Vocês se preparem, porque em setembro, esse meu Instagram aqui, ele vai explodir, porque eu vou mostrar cada detalhe dessa loucura que vai ser essa viagem, viu? Fiquem atentos, em setembro vai ser loucura. Sou um bom marido. Demais. Ai, meu Deus. Garantei. Quanto tempo de paz agora? Uns 20 minutos. Algumas horas. Algumas horas. Menino, ganhei meu sábado.